Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Homem que é homem, prepara a sua comida pra comer. É verdade. Não é? Amor, vai tomar banho que eu tô com fome, sim. Hã? É. Tu sabia que o meu sonho era que no Natal tu chegasse aqui, ó, nessa mesa, se deitasse em cima dela, virasse pra mim e falasse, eu não sou pra vir. Amor. Gostasse? Vou te fazer uma pergunta, amor. Valeu. Seizão. Seizão? Seizão. Bora, vai. Tu tem que me falar cinco partes do corpo que começam com a letra C. Trinta segundos, beleza? Trinta segundos. Começando em um, dois, três e valendo. Cabeça. Hã? Cotovelo. Dois. Tá até rápido. Cabeça, cotovelo. Costela. Três. Boa. Cabeça, cotovelo, costela. Calcanhar. Calcanhar. Quatro. Só tem mais dez segundos, viu? Cabeça, cotovelo, calcanhar, costela. Eu não sei. Bora. Cabelo. Cabelo é parte do corpo. Quatro. Não. Três. Dois. Um. Perdeu. Rapaziada, quem souber, deixa aqui nos comentários. Um.